Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, ele sempre foi meio maluco, sem onde Cristiana abre a boca e entrega a família Britens. A irmã mais nova de Cristiana Britens, mulher do assassino confesso do ex-jogador do São Paulo, Daniel Correa, culpou apenas Edison pelo crime, e afirmou que o casal sempre teve uma vida meio maluca. Em entrevista para a Rede Massa, a irmã de Cristiana falou sobre os acusados da morte de Daniel. Eles sempre foram meio malucos, sempre viveram uma vida meio maluca. A mulher ainda defendeu Cristiana e sua filha Lana das acusações de participação no crime. Elas não participaram disso, a gente sabe disso. O maior culpado disso foi o Júnior, só que elas estão pagando por isso. Infelizmente, minha irmã estava há tantos anos com ele. Ele sempre foi uma pessoa muito difícil, só que não tem o que fazer, afirmou. Ainda segundo ela, Cristiana sempre sofreu com Edison, classificado por ela como um homem desequilibrado. Sobre a possibilidade do casal ter convidado Daniel para manter relações sexuais com sua irmã, ela afirmou, só eles sabem a verdade. Além de Cristiana, quem também sofreu com Edison foi sua própria mãe, que chegou a registrar boletins de ocorrência no início deste ano para relatar ameaças feitas pelo filho. De acordo com os boletins, a mãe de Edison Brites emprestou R$ 165 mil ao filho em outubro de 2014, referente à venda de um imóvel. O dinheiro seria utilizado para que o rapaz pudesse investir em um negócio próprio. Os dois teriam combinado que o valor seria pago em até um ano, mas a dívida nunca foi sanada. Quando a mãe de Edison cobrou, ele ameaçou. O filho xingou a própria mãe com palavras de baixo calão e ainda disse que ela seria folgada demais e que vive nas costas dos outros. Edison Brites, assassino confesso do jogador Daniel. A mulher Cristiana e a filha Lana estão presos preventivamente. Ambas são suspeitas de presenciar o espancamento do jogador e não reagir, além de coagir testemunhas. Todos os envolvidos até agora serão acusados de homicídio qualificado, crime por motivo fútil. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.